O Cruzeiro procura renovar suas esperanças e conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto está mais próximo de mais um rebaixamento em sua história. No momento, a Raposa ocupa a 18ª colocação, com apenas 13 pontos conquistados. Os resultados ruins das últimas partidas culminou na demissão de Mozart Santos. A diretoria não perdeu tempo e acertou a contratação de Wanderlei Luxemburgo para o restante da Série A ver o novo técnico estar à beira do gramado para o próximo compromisso do Cabuloso na competição, que é contra o Brusque, no sábado, 7, fora de casa. Em seu primeiro ato, Lucha terá os retornos do lateral direito Giovane, recuperado de lesão, e o goleiro Lucas França. O arqueiro estava emprestado ao Guarani e regressou à toca para ser opção para Lucha no banco de reservas. Além do retorno de Lucas, a diretoria firmou acordo com mais um atleta. Apesar de ainda não poder registrar contratações devido ao transfer-banda FIFA, que impede os mineiros de registrarem reforços, o meia Diogo Vitor é jogador do Cruzeiro. O atleta de 24 anos foi revelado nas categorias de base e subiu para o profissional carregando a expectativa de ser mais um menino da vila estourar no futebol brasileiro, mas foi pego no antidoping e ficou afastado. Quando foi liberado para o jogador novamente, acertou com o sub-23 do Corinthians, onde rescindiu o contrato sem ao menos jogar. Diogo Vitor assinou o contrato com o Cruzeiro, que deve ter a obrigação a partir de hoje de pagar salário ao jogador, porém, não pode registrá-lo, logo, não vai jogar. Assino meu contrato com o maior de Minas Gerais. Foram dois anos fora dos gramados de muito aprendizado, uma luta constante e, com o carinho de pessoas próximas a mim, pude voltar a fazer o que mais amo, que é jogar futebol. Por meio daqui, venho agradecer minha família, meu empresário cruzeiro por abrir as portas. Vamos com tudo nação celeste, escreveu de...